Olá, tudo bem? Meu nome é Thélia Targent, eu sou nutricionista e hoje eu vou te contar um pouquinho sobre como gostar de comer coisas mais saudáveis. Então vem comigo que eu vou te contar. Então, primeira coisa, a gente precisa entender o porquê que você não gosta de comer coisas saudáveis, né? Então, geralmente as pessoas não gostam de comer legumes, verduras, frutas. Essas são as principais coisinhas que as pessoas geralmente não gostam de comer e rejeitam bastante. Então, entender. É de uma paciente que ela fala muito sobre isso, ela tem sedatividade de alimentar e ela não gosta muito da textura dos alimentos e do gosto, do paladar realmente de um alimento específico sozinho. Então, ah, só comer o brócolis sozinho, comer só a cenoura. Ela gosta dos alimentos um pouco mais misturados, que ela não consiga sentir o sabor de um só. Isso é uma solução muito legal. Incluir esses alimentos de uma forma que você não sinta o gosto de som. Então, por exemplo, fazer suco, a gente faz bastante, eu e ela, a gente coloca bastante suco na alimentação dela, porque ela não consegue comer esses alimentos crus, por causa da textura, do sabor, enfim. Então a gente mistura, faz, por exemplo, suco verde, que é muito legal. Que aí a gente coloca uma fruta que ela gosta, então abacaxi, por exemplo, mais couve, limão, gengibre, que são ótimos ali pra saúde e tem bastante nutriente. Então a gente coloca esses alimentos juntos, bate e aí o sabor fica agradável pro paladar dela. Ou também tem um que ela super gosta, que é beterraba, cenoura e laranja. Ou abacaxi também fica bem gostoso. É uma opção legal porque a beterraba e a laranja são mais adocicadas. Então quando você coloca no suco, e sempre cru, tá? Ele fica um pouquinho mais docinho e é um suco bem gostoso pra tomar. Tem bastante nutriente. A beterraba e a cenoura são alimentos ótimos. Então colocar no suco uma fruta vai fazer muita diferença. Uma coisa também que a gente sempre conversa é de colocar aveia, chia, também bater isso junto no liquidificador. Porque você tem mais fibras e também não coar os sucos, que aí você consegue manter as fibras. E isso ajuda no seu intestino pra ele funcionar todos os dias. E a segunda diquinha que também faço com essa minha paciente é colocar os legumes bem picadinhos no arroz. Em coisas que elas já gostam, por exemplo, no arroz, no macarrão. Então, por exemplo, a gente geralmente coloca brócolis e cenoura. Ela pica bem picadinho, cozinha no arroz e ela super consegue comer o arroz. Ela acha muito gostoso. E é uma opção bem legal de a gente colocar um legume ali cozido, um legume diferente. Nenhuma coisa que ela já come, já tá acostumada. Então tem essa familiaridade do arroz. Mas adicionando outros nutrientes também, como o brócolis e a cenoura. Mas uma coisa é fato, assim, é muito importante estar aberto a essas mudanças. Porque numa seletividade alimentar você não tá acostumado com o sabor dos alimentos, com a textura desses alimentos. Então a gente precisa acostumar seu paladar a isso. Porque o paladar é super acostumável. Eu já contei pra vocês aqui nesse canal que eu sempre fui muito enjoada pra comer. E quando eu decidi ser vegetariana, eu tive que começar a gostar de outros alimentos. Então eu comecei a introduzir as coisas que eu mais gostava. Então alface, tomate, cenoura, que eu já gostava ali o básico, né? E fui experimentando outras coisas. Uma coisa que eu também já disse em algum outro vídeo é sobre testar receita. Isso é a melhor parte. Porque você vai colocando, por exemplo, faz esses alimentos numa torta. Uma torta que você já tá acostumado ali. Você pega e pica alguns legumes bem picadinhos e coloca na massa da torta. E vai ficar super legal. Você tá adicionando nutrientes e você vai se acostumando com esses sabores diferentes. E também testar, assim, de formas diferentes. Uma coisa que me ajudou bastante foi cozinhar de formas diferentes. Então, por exemplo, cenoura cozida. Eu não gosto de cenoura cozida. Então eu gosto dela crua. Então, ah, na salada raladinha eu super gosto. No suco, esse suco que eu comentei, também gosto bastante desse suco. Então, são formas que eu encontrei de comer a cenoura pra ter os nutrientes. Mas não de uma forma que não seja prazerosa, sabe? Descobri uma forma que me apetece. E a questão maior é essa. Você estar aberto a essas mudanças. Você estar aberto a experimentar novas comidas. E aí, em receita, é muito bom. Porque você pega uma coisa que você já gosta. E adiciona esses alimentos que você não tá tão acostumado. Então, por exemplo, você pode fazer um macarrão com legumes. Um macarrão muito gostoso que fica é macarrão, né? Você coloca tomate picadinho, espinafre picadinho. Pode colocar queijo, alguma coisa assim. Faz ali no fogo, refogadinho, tudo junto. Que fica bem gostosinho. Pode pôr azeite, ou se você quiser colocar algum molho vermelho. Algum molho diferente. Também pode ser uma opção que aí também mascara um pouco mais esse sabor dos legumes. Mas você não colocar molho vai ajudar você se acostumar um pouquinho com esses sabores novos. Então, por exemplo, do espinafre, que é um pouquinho mais amargo. Então, você vai se acostumando ali com esse sabor. Com a textura também, quando ele tá refogadinho, ele fica mais mole. Mas você também pode colocar, fazer ele picadinho. Fazer, por exemplo, um creme de espinafre. Então, tem várias opções de você colocar aquele mesmo alimento em diversas receitas. Então, vai experimentando. Ah, vou colocar numa torta. Vou colocar no arroz. Vou colocar no macarrão. Que aí você vai vendo assim. Ah, aqui eu gosto, aqui eu não gosto. Aqui realmente não dá, não passa. Então, a gente deixa pra lá. Mas precisa estar aberto a essas mudanças e a experimentar os alimentos. E a testar coisas novas. E uma última diquinha assim rápida é colocar, por exemplo. Toda semana você coloca como meta de experimentar um alimento novo. E essa semana você vai experimentar brócolis. Aí você vai testar de formas diferentes. Em receitas diferentes. Porque aí, senão, você vai no mercado, compra um monte de coisa diferente. Não consegue comer nada. Estraga. E você fica decepcionado também. Então, compra uma coisinha ali diferente. Testa de formas diferentes. E aí vai ver. O que você não gosta. O que você gosta mesmo. Porque você não precisa gostar de todos os alimentos do mundo. Como eu falei pra vocês. Por exemplo, cenoura. Eu não gosto dela cozida. Mas eu gosto dela crua. Agora, brócolis. Eu já não gosto do brócolis. Então, eu não tenho que comer o brócolis. Porque eu não preciso comer todos os alimentos do mundo. Pra ter os nutrientes que eu preciso. Então, você não precisa se sentir obrigado de gostar de tudo. Vai experimentando. Vai entendendo o que você gosta. O que você não gosta. E no final, você vai se conhecer muito melhor. E aí, conseguir ter uma alimentação saudável. Nutritiva. E também prazerosa. Que você goste do que você tá comendo. E não seja um martírio. Ficar comendo aquilo todo dia. E me conta nos comentários. Se tem algum alimento que você não gosta de comer. Que eu vou te dar alguma dica. De alguma receita legal pra você fazer. E tentar gostar desse alimento, tá bom? Manda pra um amigo que não gosta muito de comer algumas coisas diferentes. Legumes, verduras. Que isso vai também fazer bastante bem pra ele. E se inscreva no canal também. Pra receber todos os vídeos que eu for postando. E siga nas redes sociais. Que é Nutritalitargente. E é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.